e está começando mais um fatos bolados sobre sonic 10 fatos e curiosidades do qual você não faz a mínima idéia bora lá melhor fakers porque vai ser crazy fato bolado 1 a origem do oriço que odeia encanadores sony que foi criado com alguns intuitos primeiro intuito combater o mascote da nintendo o mario a gente comeu atrás do armário segundo intuito vender mais de um milhão de sabugosas cópias terceiro intuito substituir alex kit como mascote da empresa pois é parece que o bigodudo incomodava muito a cega fato bolado 2 sonic red mobilete olhou a primeira aparição de sonic um jogo por incrível que pareça não foi em sonic de red rogue do mega drive e sim um jogo de corrida red mobile lançado em 91 para arcades no game ouriço azul mais rápido dos videogames fica pendurado no vidro do carro saca só que bolado é parece que sonic sempre curtiu a velocidade meus caros pimpolinhos fato bolado 3 mr nito sonic o oriço azul original não seria chamado de sonic na verdade ele foi originalmente batizado de mr nito mouse de fato o título de estreia do herói recebeu na época o nome de project nito mouse nome que seria retomado durante a concepção de sonic de red rogue 4 mas sendo bem sincero ainda bem que não foi escolhido porque convenhamos mr nito mouse que no mesinho funhimento do cara eu acho sonic bem mais cataclístico eu também fato bolado 4 que knuckles o equidna cover de oriço que usa nike porra tudo isso knuckles é o equidna também conhecido como zagloso um animal que lembra muito o oriço a ideia inicial era que o símbolo em formato de lua crescente no peito dele fosse o logo da nike estava sendo estudado uma espécie de parceria com a série mas que infelizmente não aconteceu já pensou que knuckles ia ficar chavoso portando uns nike e não 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 fato bolado 5 Sonic de Jackson e moonwalker red rogue 3 reza lenda que michael jackson participou da composição da trilha sonora do terceiro sonic alguns dizem que ele deixou o projeto por estar insatisfeito outros dizem que ele ficou até o fim mas o seu nome não está nos créditos devido aos seus escândalos que ocorreu na época até hoje essas afirmações não foram provadas ou desmentidas vocês acham que o rei do pop poderia estar envolvido mesmo nesse projeto levando em consideração que anteriormente foi a cega quem produziu o jogo michael jackson's moonwalker eu acho super plausível essa teoria FATO BOLADO 6 Sonicinho Barry Callows Numa imagem divulgada pela SEGA foi dito que o Sonic excede a velocidade MATH 1 para quem não sabe MATH é uma medida adimensional usada para calcular a razão entre a velocidade de algo e a velocidade do som ou seja MATH 1 é igual a velocidade do som cerca de 1235 km por hora então como é dito que o Sonic excede essa velocidade podemos supor que ele conseguia ser supersônico nessa época no caso algo em torno de MATH 2 e MATH 4 em Sonic Mania é mostrado nas fases especiais que o novo Sonic clássico da linha temporal alternativa pode atingir MATH 3 cerca de 3.705 km por hora como os dois Sonics clássicos estão praticamente no mesmo nível podemos dizer que o Sonic original em sua era clássica atingia essa mesma velocidade caralho maluco é brabo porra mano tu é um guerreiro se tu vier aqui eu boto do meu lado aqui sentado aqui todo o programa aqui para falar sobre isso aí que tu é um cara... tu é um mito é um mito FATO BOLADO 7 DRAGON SONIC BAUSI no universo de Sonic existem sete Chaos Emeralds que são usadas para que ele alcance o estado de Super Sonic nessa forma ele pode voar além de ficar mais rápido, forte e resistente o ponto franco dela é o fato dele precisar de muitos anéis para manter a transformação A SEGA é tão safada que nem tentou disfarçar no design que copiou o Super Saiyajin na cara dura vamos na droga desgraça em Sonic The Red Rogue 3 e Knuckles ou somente Sonic e Knuckles ele consegue uma transformação mais poderosa que o Super Sonic o Hyper Sonic usando as sete Super Emeralds algo semelhante a uma futura transformação do Goku o Migatino Goku do Dragon Ball Super LADRÃO 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 OITAVO FATO BOLADO Tails A RAPOSA MILHAS POR HORA CHUPADA DIMENSIONAL REVERSA Tails é uma raposa antropomórfica com uma mutação genética única que ele concede duas caldas ao invés de uma o seu nome verdadeiro é Miles Prower uma visível referência a unidade de medida imperial britânica milhas por hora Tails teve três jogos solo Tails and the Music Maker para o pico é esse mesmo o nome do console Tails Adventurers e Tails Sky Patrol para Game Gear algo curioso para se destacar da raposa é que ela possui a famosa Astrofobia que nada mais é do que o medo extremo de trovões e relâmpagos além de é claro ser o melhor amigo do Urição Sayajin Sonic FATO BOLADO 9 SUPER SMASH SONIC BROW pois ai meus caros por mais impensável que isso pareça é real desde a época de 90 Sonic começou a participar em jogos com mascotes da Nintendo como em Super Smash Bros Brawl por exemplo a rivalidade entre as empresas era enorme porém algumas exceções aconteceram e essa foi uma delas o mais legal desse jogo com certeza era a possibilidade de colocar frente a frente Sonic e Mario os dois personagens principais de cada uma das suas desenvolvedores saca só esse embate estratégico entre os dois e o FATO BOLADO 10 e o FATO BOLADO 10 bigodeira da 25 de março o senhor ovo caloteiro você destruiu o meu ovo há em um arquivo de áudio não utilizado em Sonic Adventure 2 onde o Mochao diz que o bigode do Dr. Eggman Robotnik é falso é possível que este arquivo tenha sido retirado da versão final do jogo porque a SEGA não queria fazer confusão com este fato particularmente estranho porém onde há fumaça há fogo e como nunca o Sonic puxou o bigode dele para comprovar temos razões para acreditar que esse seu bigode realmente é falso FATO BOLADO 10 FATO BOLADO EXTRA 1 Sonicito em dose dupla Sonic Colors Ultimate será o novo título do mascote da SEGA a novidade foi anunciada pela desenvolvedora durante a transmissão online da Sonic Central nesta quinta-feira 27 de maio de 2021 Sonic Colors Ultimate é uma versão remasterizada do clássico jogo do Nintendo Wii o game promete gráficos melhorados em comparação com a versão original além de melhorias em suas jogabilidades o lançamento está marcado para o dia 7 de setembro ele estará disponível para Playstation 4, Nintendo Switch, Xbox One e PC além dele, outro jogo ainda sem nome também foi revelado FATO BOLADO EXTRA 2 3 YEARS OF SONICITO CABETO CARREIRO em comemoração ao aniversário de 30 anos de Sonic a SEGA divulgou outros projetos da franquia como colaborações com outros títulos uma animação na Netflix e até o anúncio de um novo desenho do Ouriço Azul todas essas notícias culminaram em uma movimentação enorme nas redes sociais despertando novamente o interesse e a esperança dos fãs de que a SEGA, mesmo após esses 30 anos possa continuar trazendo títulos de altíssima qualidade para a jornada do nosso querido Ouriço que pois muito bem, parece que está bem longe de acabar muito obrigado para vocês que ficaram até o final desses 10 fatos bolados de Sonic foram informações e curiosidades que transcendem a velocidade do som e nessa pegada supersônica já deixa aquele seu like maroto comente aí de forma pesadíssima se inscrevam, compartilhem e na semana que vem tem a finalização e a última parte da minissérie de God of War cara, está imperdível nós da Fato Sobre Games agradecemos o seu carinho e aquela força monstra de sempre tamo junto e até mais!